Assalto em relojoarias de shopping em São Paulo. A repórter Carla Rodeiro tem mais informações. Estela, essas duas joalherias foram assaltadas ao mesmo tempo. O crime aconteceu por volta das 5h30 da tarde. Dois casais se passaram por clientes e entraram nas duas lojas, no caso a Monte Carlos Josias e a The Graces. De acordo com o shopping, eles fugiram pelos fundos levando joias, relógios. O montante roubado ainda não foi divulgado. Os bandidos fugiram em três carros, um deles um Corolla, que acabou batendo. Mesmo assim, o bandido que estava ao volante conseguiu fugir a pé. Até agora, nenhum assaltante foi preso. O shopping já funciona normalmente. No caso, o shopping Ibirapuera já funciona normalmente. Estela. Obrigada, Carla.